Música Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para a entrega do título de cidadania honorária ao Dr. Juarez Moraes de Azevedo. O projeto de indicação é de autoria do vereador Dr. Célio Frois. Nós informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara, cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Dr. Célio Frois, acompanhado pelo Dr. Juarez Moraes de Azevedo, homenageado desta noite. Convidamos também o vereador Álvaro Alonso Pérez Moraes de Azevedo, Câmara Municipal de Nova Lima. Doutor Giacomo Volta, presidente do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário. José Doroteu Martiniano, conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. Ronaldo Geraldo de Castro, vice-presidente da Associação dos Moradores das Quintas 2 e Alto das Quintas. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. A Câmara Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima. ao doutor Juarez Moraes de Azevedo. Senhor e senhores, senhor doutor Juarez Moraes de Azevedo, nosso homenageado, meu caro colega de parlamento, vereador Álvaro Alonso Pérez Moraes de Azevedo, vereador à Câmara Municipal de Nova Lima, doutor Giacomo Volta, presidente do Instituto Nova Limense de Estudo do Sistema Penitenciário, doutor José Doroteu Martiminiano, conselheiro no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Lima, senhor Ronaldo Geraldo de Castro, vice-presidente da Associação dos Moradores Quintas 2 e Alto das Quintas, senhora Nídia Pérez Moraes de Azevedo, esposa do nosso iluso homenageado, sejam bem-vindos a esta casa, senhora Ana Carolina Pérez Moraes de Azevedo de Carvalho, filha do nosso homenageado, senhora Ana Caterine Rodrigues, também filha do nosso homenageado, senhora Maria Madalena Macedo Volta, esposa do doutor Giacomo, senhora Adalci Alves de Castro, esposa do senhor Ronaldo Geraldo. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. O momento cívico em que estamos vivendo nesta casa, ao destacarmos o nome do nosso ilustre doutor Juarez Moraes de Azevedo, para uma especial homenagem, concedendo-lhe o título cidadão honorário de Belo Horizonte. Formado em Direito, foi delegado de Polícia Civil de Minas Gerais e, posteriormente, aprovado para o cargo de Juízo de Direito, atuando na comarca de Nova Lima por mais de 25 anos, onde é amado e venerado por todas as cidades que compõem aquela comarca. Foi um dos responsáveis pela construção da PAC, que ganhou a primeira unidade feminina em Minas Gerais. Ali, o método humano tornou-se modelo, com altos índices de recuperação dos apenados. Doutor Juarez também fez parte de vários conselhos de sentença, brilhando pelas acertadas decisões jurídicas, em vários impasses e colecionando merecidos prêmios. Em rápido resumo, fizemos o retrato de um personagem de destaque, merecedor do título que esta casa ora lhe concede. Pesado doutor Juarez, o notável pensador italiano Cesare Cantu, ao tecer comentários sobre o caráter, assim se expressou. Por homem de caráter, entendemos o que persevera no propósito de continuar ser aquilo que é, com suas opiniões e seu procedimento. O que, com grande força e atenção, firmeza de vontade, não se reveste das cores que o rodeiam, o que não muda de sentimento conforme as ocasiões, as sensações ou o medo do ridículo, o que não acende uma vela ao santo e a outra ao diabo, o que não se esforça para parecer diferente do que é, e sim, por ser o que deseja parecer, o que não namora a popularidade, renegando sua própria consciência, o que procura menos o bem do que pode desfrutar o que o bem pode fazer, o que sabe o que faz e por que o faz, o que nobremente sente, virilmente sustenta e fortemente espera com elevação de pensamento, clareza e escopos de franqueza dos atos. Assim, a Vossa Excelência. Unindo seu trabalho ilibado ao trabalho profícuo na sua área de atuação, o ilustre juiz fez de sua trajetória um hino de amor às causas judiciais, propugnado pela melhoria das condições prisionais merecedoras de uma especial atenção das autoridades para aminorar os sofrimentos. Em decorrência das solicitações do bem e da natural vocação da pessoa humana, com contínuo confronto com a sociedade odierna, cifrada nos imediatismos personalistas, é que cremos na lei moral, nos seus imperativos categóricos. No exercício da lei moral, o ser humano encontra a solução para os problemas de sua área de atuação. Então, profissionais imbuídos de sua responsabilidade, assim se posicionam, morejando no dia a dia para cumprir a árdua tarefa de uma conclusão humanitária, pois, segundo o salmista, quem semeia com lágrimas, colhe com sorrisos. Acreditamos, portanto, que o nosso homenageado, ao receber esta homenagem, sorrirá por saber que ela se embasa no histórico de sua vida laboratória, orgulhosa, honesta e atenta aos ditames da justiça. Por último, queremos frisar que quem se envaidece hoje é a nossa Belo Horizonte, por receber como filho ilustre Sua Excelência, o doutor Juarez. Muito obrigado. Som? Muito bem, senhoras e senhores. Passamos à entrega do pergaminho que contém o título de cidadaneiro horário destinado ao doutor Juarez Moraes de Azevedo. Doutor Juarez Moraes de Azevedo, nascido em Muriaé, é juiz de direito aposentado e político brasileiro. Saiu da cidade quando foi estudar direito na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 78, o advogado se tornou delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, atuando em várias cidades mineiras. Após 10 anos, foi aprovado para o cargo de juiz de direito e em 91 passou a atuar na vara criminal e da infância e da juventude de Nova Lima. O magistrado foi um dos responsáveis pela criação da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, APAC, de Nova Lima. Por sua atuação no Programa de Humanização da Pena e seu trabalho pela recuperação e reinserção social de condenados pela Justiça, recebeu premiações nacionais como a menção do Instituto Inovare e o título de Personalidade do Ano no prêmio Bom Exemplo concedido pela Globo Minas, Jornal O Tempo, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais Fieng e Fundação Dom Cabral. Neste momento, o vereador Dr. Célio Frois fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao nosso homenageado dessa noite. Cidadania Honorária, o povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de Cidadania Honorária de Belo Horizonte ao Dr. Juarez Moraes de Azevedo, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2021, assinam a presidente e vereadora Nelly Aquino e o autor dessa proposição. Aplausos E nesse momento, o vereador Célio Frois fará a entrega de flores para a senhora Nídia Pérez Moraes de Azevedo, e esposa do Dr. Juarez Moraes de Azevedo. Senhoras e senhores, Neste momento, vamos convidar o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte, Dr. Juarez Moraes de Azevedo, para a sua mensagem. Pode? Eu não poderia falar assentado diante de uma homenagem tão grande como essa, do meu caro, Dr. Célio. Vereador Dr. Célio Frois, autor do requerimento do título de cidadania honorária, vereador Álvaro Alonso Pérez Moraes de Azevedo, meu filho, meu filho, Diácono Volta, meu amigo, foi a primeira pessoa que eu conheci quando cheguei em Nova Lima, justamente no dia em que eu cheguei naquela cidade, na casa dele estava ocorrendo um churrasco. E lá estava presente também o Ronaldo, Dr. Adalci, Madalena, e nós nos conhecemos naquela data. Então, a recepção, a receptividade foi muito boa. José Doroteo Martiniano, é meu companheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e foi conselheiro tutelar em Nova Lima. Ronaldo Geraldo de Castro, é o vice-presidente da Associação dos Moradores do Bairro das Quintas, Quintas 2 e Alto das Quintas. Senhores que acompanham a mesa, todos que estão aqui presentes, eu quero dizer que as minhas primeiras palavras devem ser de agradecimento ao vereador Dr. Célio Fróis. É para mim uma noite extremamente especial estar aqui em Belo Horizonte recebendo esse título. Jamais esquecerei esse ato. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu não posso também deixar de agradecer a todos os presentes, evidentemente. a Nídia, minha companheira de 43 anos, aos meus filhos, Ana Caterine, Ana Carolina, Álvaro, os meus netos que aqui estão, não todos, evidentemente, que dois estão em casa, não é, Álvaro? Não passaram tão bem. Aos meus gerros, Eduardo, Rafael, e não está presente também a esposa do Álvaro, a Bia, mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que ela está aqui em pensamento, junto conosco. O Giacomo, como já disse, é a primeira pessoa que eu conheci, o Giacomo está junto comigo, Dr. Célio, em todas as minhas, digamos, peripécias, peripécias e tudo o que eu quero fazer em Nova Lima, ele sempre está ao meu lado, ele já não é mais o meu amigo. O Giacomo, como eu chamo, é o meu irmão. Doroteu, já mencionei lá, que são três os órgãos, hoje podemos dizer órgãos, que eu faço parte, do Conselho Municipal de Direitos Humanos, de pessoas idosas, o Ronaldo está lá comigo na Associação Comunitária do Bairro Quintas, Quintas 2 e Alto das Quintas, e ainda não chegou, mas deve chegar a tempo, o professor Luciano Santos Lopes. Professor Luciano, hoje eu estou no escritório dele, estou aprendendo a advogar com o professor Luciano. Muitas vezes a pessoa pode perguntar, mas é aprendendo? Sim, doutor Célio, eu fui começar a advogar depois de aposentado como juiz, porque em julho de 78, lá em Juiz de Fora, eu concluí o meu curso, e logo em seguida, em agosto, eu fui aprovado no concurso de delegado. Não advoguei, então. Ou melhor, advoguei num caso administrativo, e o dinheiro que eu recebi naquela ocasião está comigo até hoje. Fica aqui na minha carteira. Depois disso, depois de 10 anos como delegado, eu fui fazer o concurso para juiz de direito. Estávamos já com os três filhos, não é, Nid? Inclusive, tem marcas lá do Álvaro. Ele pequenininho, eu estudando para o concurso, e ele me rabisca todo o livro no momento em que eu saí para atender alguém lá. Mas é uma marca que está lá muito gostosa. Mas, meu caro doutor Célio, quando eu recebi o convite para receber esse título hoje, eu fiz uma retrospectiva na minha vida. Eu falei, gente, é uma homenagem muito, muito grande. Por que o doutor Célio me escolheu? E comecei a pensar, a pensar, e procurei só coisas, coisas, ações e atitudes que me vincularam com essa cidade, com Belo Horizonte. Doutor Célio, eu fui durante 20 anos da minha vida membro do Conselho de Criminologia do Estado de Minas Gerais, chegando a ser o decano daquele conceito, daquele conselho. E, durante esse interregno, eu consegui, junto com os outros membros lá, apresentar valorosos serviços, não só para Belo Horizonte, mas para todo o Estado de Minas Gerais. Depois disso, eu fui assessor do presidente do Tribunal de Justiça, ou melhor, dos presidentes que passaram pelo Tribunal de Justiça, porque, ao longo de 11 anos, eu os assessorei, junto com outra equipe, na questão da execução da pena no Estado de Minas Gerais. Qual que era a nossa intenção? Melhorar, e o senhor usou essa frase, tornar o sistema prisional mais humano, porque nós temos que ver que cadeia não é vingança, mas sim nós temos que fazer um parâmetro. No momento, nós procuramos colocar no seu lugar aquele que vulnerou a nossa sociedade. Mas, a partir daí, nós temos que recuperar esse cidadão. Para entregá-lo, não é isso, doutor Eduardo? Meu gerro é o defensor público da área criminal de Nova Lima. Então, nós temos que trabalhar na recuperação desse homem, na recuperação dessa mulher, para que retornem melhor ao convívio social após o período de cárcere. E aqui eu me lembro de duas pessoas que jamais esquecerei, como também jamais esquecerei de V. Exª. Os desembargadores Joaquim Alves de Andrade e Gutisteu Biber Sampaio. Esses dois homens levaram-me para a assessoria dos presidentes do tribunal. E foram realmente dois homens, dois magistrados. Doutora Adriana, que prazer. Doutora Adriana, juíza de direito, foi minha colega lá e uma das mais brilhantes magistradas desse Estado. Muito obrigado pela sua presença. Mas esses dois desembargadores marcaram de forma indelével o Estado de Minas Gerais, que saia do Brasil, que saia do mundo. E aqui eu me lembro, abrindo um pequeno parênteses, estava eu em Portugal fazendo o meu mestrado, quando eu recebo um telefonema da Nídia. Juarez, o desembargador Joaquim te ligou porque o pessoal da SIC, que é a maior emissora de televisão de Portugal, seria a Globo de lá, esse pessoal estava aqui para fazer uma reportagem sobre a PAC. E o desembargador falou assim, não, mas quem sabe a PAC está lá em Portugal, está lá em Lisboa. E eu tive o prazer, a honra, de ser entrevistado pela SIC para falar sobre a PAC, sobre a sua metodologia, numa das praças principais de Lisboa. Infelizmente, não foi a praça Dom Pedro IV, que era o nosso Dom Pedro I, mas foi numa das praças de lá. E fui também membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, aqui em Belo Horizonte, evidentemente, por indicação do desbagador e nesse período fiquei lá há pouco tempo, foram cerca de dois anos, tive uma participação efetiva em grandes projetos de direitos humanos, que foi de uma forma abrangente para todo o nosso Estado. Também fui professor do curso de especialização em criminologia da Cadepol PUC Minas, aqui em Belo Horizonte, ao longo de onze anos. e também eu estou hoje num escritório de advocacia do professor Luciano, que eu espero que chegue aqui, aqui em Belo Horizonte. Então, veja, a minha vinculação com Belo Horizonte, embora a minha vida tenha ficado muito ali em Nova Lima, é grande. E eu tenho certeza que V. Exª também se inspirou, examinou e, por isso, me concedeu tamanha honraria. E aí, eu quero dizer o seguinte, alguém pode perguntar, gente, mas ele não foi juiz aqui em Belo Horizonte. Eu quero dizer, desculpe-me, gente, eu não estou muito acostumado com esse negócio de microfone, né? E o meu filho está ali, mandando que eu chegue perto. Então, alguém pode perguntar, porque, uma homenagem dessa se ele não foi juiz em Belo Horizonte. E nós estávamos ali na antessala e o meu amigo Diácono chegou e falou que o Afonso Pena, né? O Afonso Pena, não é isso? Afonso Pena. Foi quem transferiu a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. E eu acho que pela primeira vez eu contestei o meu amigo, o meu irmão. Não foi Afonso Pena, foi o nosso conterrâneo, Augusto de Lima. Augusto de Lima, vereador, sério, ele era um juiz de direito como eu, né? E ele é um nova limense como eu. Ele nasceu em Nova Lima, eu fui adotado e adotei aquela cidade. Então, nós somos, né? de Nova Lima. Mas o Augusto de Lima, ele diz a história que ele fez a transferência, doutora Adriana, de Ouro Preto para cá porque ele tinha pretensão de ser o primeiro juiz de direito da capital. Ele não conseguiu ser o primeiro juiz da capital. Só que nós temos um desembargador hoje, deixa eu lembrar o nome dele, Marcos Caldeira Branche. O Caldeira Branche, além de ser desembargador, ele é um historiador. E ele escreveu um texto sobre Augusto de Lima que foi muito interessante e ele diz o seguinte, Augusto de Lima não conseguiu ser o primeiro juiz de BH, né? Mas todos os juízes de BH têm que passar pela avenida Augusto de Lima, que é onde está o fórum. Então fez esse paralelo muito interessante. E aí eu tenho algo um pouquinho a mais do que o Augusto de Lima. Eu passei a minha vida em Nova Lima, mas eu me aposentei como juiz de Belo Horizonte. Então, eu consegui, o que o Augusto de Lima não conseguiu, eu consegui. Não fui o primeiro, mas consegui aposentar-me aqui nessa cidade de Belo Horizonte. Eu já falei muito, quero encerrar, mas quero encerrar com um detalhe muito interessante. doutor Célio, eu não acredito em coincidência, né? A nossa doutrina não nos permite acreditar em coincidência, mas hoje, ainda não chegou o resultado, não, minha filha, infelizmente, hoje está para sair a qualquer momento o resultado da eleição da Amages, que é a nossa associação de classe, dos juízes dos juízes de Minas Gerais. E eu fui convidado pelo doutor Luiz Carlos, que é o candidato à presidência, que é filho de um juiz do meu concurso. Ele me convidou para que eu integrasse a coordenadoria, preste atenção, a coordenadoria de assuntos legislativos. por isso que eu disse que não acredito em coincidência, mas, de qualquer forma, estou aqui hoje. Tenho certeza, eu, pelo menos, eu espero que nós venhamos a ganhar essa eleição. Então, veja, eu, coordenador de assuntos legislativos, estou hoje numa casa legislativa recebendo esse título. Então, muito obrigado, doutor, por essa indicação e por esse momento tão prazeroso que o senhor está proporcionando a mim, a minha família e aos meus amigos. Muito obrigado. Nós registramos, agradecemos a presença da juíza de direita Adriana Rabelo, da instância lá de Nova Lima. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para suas considerações finais e encerramento regimental dessa reunião solene, convidamos o vereador doutor Célio Flóis. Doutor Juarez, nosso mais novo filho ilustre de Belo Horizonte, toda essa história narrada já era de conhecimento deste parlamentar e Belo Horizonte se sente muito honrada em hoje em tê-lo como o nosso filho ilustre. Eu quero agradecer especialmente a presença da doutora Adriana Garcia Rabelo, juíza aqui na comarca de Belo Horizonte, uma pessoa muito especial em todo o meio jurídico, mas uma pessoa muito especial também para este médico. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo a esta casa. A presença também agradece a presença de todos os familiares, dos amigos do nosso homenageado, da assessoria da casa, do cerimonial e cumprindo o objetivo desta sessão, a presidência encerra os trabalhos, agradece a presença de todos e... Aqui ele comunica, não é? Declaro encerrada. Tá. Declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigado. Nós informamos que as fotos e a gravação desta solenidade serão disponíveis no portal da Câmara cmbh.mg.gov.br Obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.